Figurinha! É assim Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha